E seja bem-vindo a MF Veículos e olha, comprou o seu carro aqui, falou que viu na Mais, tem presente, né? Um brinde personalizado da MF Veículos. E pra começar, oferta sensacional e facilidade pra você pagar. Essa aí, ó, é uma super oferta de um Fiesta Sedan, é um 2010 1.6 completinho. Ele é apenas R$ 3,900 de entrada e 48 parcelas de quanto? R$ 7,75. Eco Sport e uma XLS é uma 2007 completaça, apenas quanto? R$ 26,900. Esse é um Sandero, olha só que bacana, R$ 2014 e por quanto? R$ 29,900 completo. E vamos fechar com esse Palio Atrativ 1.0, faz quanto ele? R$ 36,5 também completo. E ainda você pode parcelar a sua entrada. Parcelamos a sua entrada no cartão de crédito pra te atender. Aqui na Avenida Caramuru? 771. E o telefone? 3442-2300. A MF? O seu sonho está aqui. Vem!